5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 6, 7, 7, 7, 8, 9, 11 1, 2, 3 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3 1, 2, 3, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1 0, 3, 2, 3, 4, 1 Ele é perfeito. 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 Ele é perfeito.